É só, é boa, só uma treina, eu vim aqui, você conversou lá, eu vim aqui, já o saco, eu tô com medo, olha lá, ele fala aqui, aí ele falando bravo, os almozinhos, sabe, o que vem? Bicho aqui, rapaz, virou um caralho, o siglo, o siglo, você quer ver o siglo, o siglo, o siglo, o siglo, o siglo, ogento, a 336, o şeyler da opção, o goleiro do mundo, sou o rico, sou o rico, sou o rico. Pararaparão, todo esse aqui é um faro dentro do meu coração E bom, né? Mais uma, mais uma, só. Tô chegando perto. Tô chegando perto. Tô chegando perto.